Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Copacabana, no bairro Peixoto, o Amaestro Francisco Braga, este casarão de quase 400 metros quadrados. Ele está dividido, ele é duplex, ele está planejado, está todo planejado para a escola. Funcionava aqui até a última utilização dele foi para uma pré-escola. Então ele está nessa configuração, mas vocês vão ver que ele tem diversas salas, são seis banheiros no total, tem muito jogo aqui para distribuição, para montar a sua empresa, trazer a sede da sua empresa para cá, montar um belo hostel. Vamos lá, vamos começar. É um imóvel muito versátil, localização espetacular, Maestro Francisco Braga, bairro Peixoto, muito pertinho da Praça Edmundo Bittencourt, estação do metrô Siqueira Campos, praia, farto comércio e condução. Temos esse primeiro pátio na frente, com jardineira. Ele subdivide em dois, um para o lado de cá e outro para o lado de lá, que temos a escada de acesso. Temos uma entrada lateral independente para cada lado. Então temos uma aqui do lado de cá, que é mais de serviço, vai para a parte de serviço, cozinha. Outra do outro lado, que dá acesso direto ao pátio principal. Ok, vamos lá. Temos aqui a recepção, com esse piso quadriculado em mármore. A escadaria de mármore também, os degraus em mármore, esse corrimão muito bonito em ferro trabalhado, né? Pé direito bem alto na casa toda. E aqui nós vamos ter dois grandes salões para o lado de cá, outro salão para o lado de lá. Um dos acessos a grande copa e cozinha. Temos mais salões, temos um outro pátio nos fundos. Deixa eu já mostrar o pátio dos fundos. Vamos começar com esse primeiro salão, que é caminho. Então nós temos esse primeiro salão, muito provavelmente devia ser o salão da casa original. Ali ele dá acesso para o hall de entrada. Dois janelões para aquele pátio da frente. Segundo salão, com acesso ao pátio. Lembrando que o pátio tem um acesso direto lateral da rua, já já eu mostro. Vou já mostrar esses salões. Ok, temos então esse pátio super espaçoso, com uma parte coberta, outra parte descoberta. Conforme eu comentei, são diversos ambientes, né? Ao longo de toda a casa, muito jogo para redistribuição. Então, temos ali a parte coberta, outra descoberta. Acesso lateral independente para o pátio. Temos um janelão do lado de cá, inclusive. Ele está desativado, os vidros estão pintados, mas pode voltar. Para trazer ventilação e iluminação naturais para cá. Ali nós temos uma janela de cobogóis. Lá vai dar no pátio da frente, né? Então, voltando ao casarão principal. Mostrei os dois primeiros salões. Recepção. Temos um outro salão ali, que já já eu mostro. Terceiro salão, aqui, do primeiro pavimento, com um lavabo. Aqui embaixo totalizam quatro banheiros, sendo dois deles infantis e dois para adultos. Então, temos esse lavabo com ventilação e iluminação naturais. São três acessos para a cozinha. Então, temos esse segundo acesso para a cozinha aqui. É outro acesso da cozinha. Vou já mostrar esse salão de uma vez. E a gente já conclui a parte da frente. Primeira ala, né? Digamos assim, aqui do primeiro pavimento. Ali temos outro acesso à cozinha. Essa escadaria é muito bonita mesmo. Vamos lá. Eu vou fazer o caminho contrário. Para deixar para mostrar a cozinha. Ao final, aqui, do primeiro pavimento. São duas escadas de acesso. Escada social, escada de serviço. Essa escada de serviço atende, entra pelos fundos, né? Lá da parte do segundo pavimento. Bastante armário de alvenaria, armários bem profundos. Aqui nós temos um segundo banheiro. É uma casa antiga para modernizar. Mas vocês veem o potencial, né? O espaço. Aqui nós temos um box com chuveiro e dois banheiros infantis. O box com chuveiro. Um banheiro feminino com vaso infantil. Naturalmente, você pode trocar por vaso para adulto, né? Se quiser. Vou utilizar para pré-escola, creche, enfim. Já está pronto. Lavatórios. E antes ainda de mostrar a cozinha. Temos mais dois salões. Esse aqui com acesso por aqui. E outro independente. Ali para o pátio principal. E esse outro aqui. Que tem o acesso direto ao pátio da frente da casa. Está abrindo ali. Você sai naquele pátio da frente. Você tem seis vagas na frente da casa. E foi informado que são de uso exclusivo da casa. Cozinha. Aqui no primeiro pavimento. Lá no segundo pavimento temos mais uma copa de apoio. Então, temos essa primeira parte da cozinha aqui. Onde fica fogão. Saída de gás. Temos uma bancada de pia de aço inox. Outras bancadas de mármore. Lado de cá. Temos uma segunda ala da cozinha. Com outra bancada. Repleto de ótimos armários. São duas janelas. Armário suba a escada. Também. Voltando à recepção. Vamos subir pela escada social. Segundo pavimento, nós temos sete salas. E dois banheiros. Além de uma copa de apoio. E o acesso da escada de serviço. Então, temos aqui o hall de distribuição do segundo pavimento. E para tentar entender a geografia. Porque tem salas para tudo quanto é lado. Nós temos os dois banheiros aqui. São dois banheiros completos. Repletos de ótimos armários. Para o lado de cá, nós vamos ter. Uma, duas, três salas e uma copa. Quarta sala. Quinta, sexta, sétima. Vamos lá. Vamos começar com o lado de lá. Temos esse grande salão. Com a copa de apoio. São 360 graus de janelas. É uma casa muito ventilada. Segunda sala. Todas as portas cortadas ao meio. Então, você tem a opção de fechar ou abrir. Metade, né? Além de pré-escola. Se você tiver, por exemplo, um pet shop. Uma clínica veterinária. Pode ser muito útil também. Aqui nós vamos ter a visão da parte coberta do pátio. Não conseguimos ver a parte descoberta. Mas fica a ideia. Se tirar a cobertura ali, vai vazar. Vai dar para ver, né? Legal. Deviam ser duas dependências de serviço aqui, que foram integradas. Virou mais uma sala. Escada de acesso de serviço. Então, foram três salas até agora. Aqui no segundo pavimento. Quarta sala. Janela de frente para a rua. Segundo pavimento também. Pé-direito bem alto. Muito armário. Então, primeiro o banheiro do segundo pavimento. Ele tem uma banheira tampada aqui. Uma banheira separada do... Ali seria o box, talvez. Virou um reservado. E aqui virou um box para criança. Pode servir para pet também, né? Se for uma clínica veterinária, dá um bom vestiário aqui. Um bom banheiro para banho, tosa. Reservado, com porta, janelão. Nós temos a banheira do lado de cá. E aqui na segunda ala. No segundo pavimento. Um, dois, três, quatro. Quinta sala. Janelão também de frente para a rua. Sexta sala. Essa com a varanda. Aliás, é uma varanda muito charmosa. Está tendo uma obrinha aqui numa outra casa. Que foi vendida recentemente. Mas é uma rua que costuma ser muito silenciosa. É uma região muito bucólica de Cobacabana, né? É um cantinho à parte. Outro ângulo do salão. O sexto salão. Sétimo salão. Do segundo pavimento. Lembrando que ainda temos os salões lá de baixo, né? Mais um armário grande do lado de cá. E um banheiro completo. Segundo banheiro do segundo pavimento. Ele está com um vaso para criança. Pode ser trocado por um vaso para adulto, né? Tem um armário bem profundo aqui. Nessa quina aqui está o armário. Que atende ali ao corredor. Ah, eu vou descer ali pela escada de serviço. Já que eu subi pela escada social. Eu vou descer pela escada de serviço. É um casarão que já teve seus auros tempos como residencial. E hoje atende bem para quem precisa de um espaço bom desse. Para a sua empresa. Ou até mesmo para morar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Já que é de uso misto. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, vocês podem dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio. Desculpa, aqui não tem condomínio. Essa é outra vantagem. Metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem no link aqui abaixo da descrição para ter acesso a todas as informações. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!